Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BD, deixa eu pensar aqui, não é um BDM hoje não moçada, hoje não é um BDM não, não é um BDM Só que vai ser bastidores da moda 4x4, é BDM, mas hoje é BDM bastidores da moda Moçada, até que enfim chegou as camisetas do BDM, aleluia! Moçada, mas ainda não são as camisetas de brinde de vocês, beleza? Vamos fazer o seguinte, essas camisetas aqui, elas são os uniformes, moçada E vou fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês a diferença entre duas empresas, moçada Aquelas primeiras, lembra que eu falei para vocês que não consegui fechar com o pessoal por causa de qualidade? Muito bem, tem uma amostra da empresa Pé de Rato e uma amostra da empresa Águia Padrão Águia de Qualidade Beleza? Vocês vão ver, é visível moçada Então vamos mostrar a camiseta, vamos lá, criar uma expectativa, sonhem os tambores Falando em BDM, bastidores da moda, teve um dia que eu mostrei umas camisetas novas que chegou Essas camisetas aqui que eu estou usando, eu mostrei e teve um desses, o Urubu que vem do canal E criticou, falando se era canal de mecânica ou de moda, você acredita nisso? Olha o comentário aí do Urubu aí, eu vou falar a verdade, viu? Mas vamos lá moçada, agora sim, rufem os tambores Moçada, as camisetas do BDM ficaram incríveis, eu estou enrolando só para você ficar com o farmezinho Com vontade de ver essas camisetas Agora eu vou mostrar, vamos lá moçada Eu mostro primeiro a Pé de Rato ou eu mostro a Padrão Águia? Mostra a Padrão Águia logo, né? Vamos embora Moçada, está aqui As camisetas aí, uniforme E está aqui moçada, chegaram as camisetas Padrão Águia de qualidade é essa aqui moçada Olha a nossa nova logomarca Nosso novo distintivo, certo? Aqui, a logomarca do canal moçada Essa aqui é a Padrão Águia de qualidade, beleza? Vamos agora para o modelo, o pé de rato O qualidade de pé de rato moçada, dá uma olhada Olha o bordado aqui do cara, está vendo? Borrado aqui, borrado do rosto Olha a diferença aí, ó Está vendo? Mas o maior A maior A maior diferença Fica aqui, eu vou mostrar de você A maior diferença, moçada, está aqui na Águia Dá uma olhada nessa Águia, moçada Nosso distintivo Olha aí, o distintivo da Águia Automecânica Olha isso aqui, moçada Olha essa aqui agora Foi que esperto que Nilde Aí ela, moçada Aquele abraço Aquele abraço A Nilde pintou o cabelo, moçada Rebelde Aqui, moçada, ó Dá uma olhada Aquilo que eu falei para vocês Sobre a qualidade das camisas Por que demorou tanto, moçada? Vê se tem base E eu mandar fazer um distintivo como esse aqui, moçada Olha a diferença Tem base, moçada Eu não me sentiria bem fazendo isso aqui, moçada Definitivamente O preço é o mesmo, tá? Moçada E por incrível que pareça, o preço é o mesmo O mesmo preço das duas camisas Aí dá uma olhada como é que ficaram Olha aí Esse aqui, moçada Parece assim um borrado Parece uma coisa É... Malfeita Que fez com uma vontade, tá vendo? Sem qualidade Sem... Sem... Como é que é? Sem definição Entendeu? Você não sabe se é uma águia Se é um papagaio Se é um urubu Você não sabe Esse aqui não, moçada Olha só essa Essa outra águia aqui Bem definida O bico bem Bem delineado Bem curvo Aquela expressão facial De... Autoridade Aqui não Aqui o olho Numa cor só, moçada Olha só a diferença Nesse olho, moçada Olho no... Sistema pé de rato aqui Todo amarelo e preto No sistema padrão águia Amarelinho Branquinho Vermelho Cinza e preto Olha aí a diferença, moçada Olha aqui a... A pálpebra aqui Vamos chamar de pálpebra aqui, moçada Bem delineada Aqui tá inexistente As penas Na cabeça aqui, ó Bem visível O tupete da águia aqui, ó Numa forma diferente do bordado Aqui nem tupete tem O bico ficou formoso Aqui ficou adum Aqui a gola da águia Olha como é que tá bem acabadinha Aqui parece um monte de rabisco Tá vendo, moçada? Então você vai vendo Essa empresa aqui vai fazer pra nós, moçada As camisas de uniforme Sem falar, moçada Dá uma olhada aqui, ó Aqui essa outra águia aqui Tá tom sobre tom, tá vendo? Tá mais branco Mais claro Mais escuro aqui, ó Um pouco mais cinza Aqui é só um cinza Por inteiro, ó Tudo cinza Então Já escolhemos Essa empresa aqui Pra fazer pra nós Os uniformes E as camisas do BDM, moçada Vou fazer umas camisas de brinde, moçada Vamos mostrar agora Newt, por favor Vira pra mim aqui agora As costas Vira as costas, as camisas Ah Agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Moçada E aqui, ó E agora falando da parte de trás, ó Tá vendo? Essa Padrão águia de qualidade Tem uma moldura Tem uma moldura Em volta da logomarca Tá vendo? Essa aqui não tem a moldura, ó O... O símbolo do Toyota Ficou quase redondo Aqui O símbolo do Toyota Tá bem oval Como o padrão original O Mitsubishi Tá bem delineado Os... Os... Os três Diamantes Até que o símbolo do Mitsubishi Ficou bom Ficou até melhor, eu diria Ficou bom o símbolo do Mitsubishi Só que as duas Pecaram num erro, moçada Agora não é mais assistência técnica, né Agora é automecânica Infelizmente Teve esse erro nas duas, moçada Infelizmente Mas a qualidade dessa aqui é melhor A gola, moçada Vou mostrar a gola pra vocês, ó A gola Essa gola aqui, ó Bem diferente do tecido, ó Padrão águia E aqui, moçada Vamos agora Nilde Coloca pra mim perto aqui Esses dois desenhos aqui Da manga Falando, moçada Agora da logomarca do canal, ó Esse aqui é o padrão águia Certo? Tá bem O caminhonete tá bem desenhada Você pode ver aqui O... O rosto da pessoa Aqui ficou um pouco bagunçado Aqui no para-brisa E uma coisa que eu percebi, moçada É a imprecisão Do bordado Tá vendo esse círculo aqui, ó Ele começa aqui Um pouco afastado Do... Do círculo maior Aí ele termina Rente No círculo maior Tá vendo como é que ficou fora De... De centro aqui Ó no padrão águia de qualidade Ele começa aqui E passa certinho E sai aqui, ó Beleza, moçada? Então, ó Padrão águia de qualidade Só que, moçada Também Tem um erro aqui nos dois O que que é? O YouTube Não colocou fundo branco Nos dois Aí pode ver Que o YouTube Quase não aparece Aí eu falei Com nossos fornecedores Aqui Eles falaram Que o indicado Aqui ia fazer Abobordado Com a letra branca Porque se fizesse um quadrado E aí, moçada O que acontece? A tonalidade, né? Eu gostei mais Dessa aqui também, ó Mais chumbo Segura aí, Jão Segura aqui, Nilde Ó Essa aqui, moçada Bem mais clara, tá vendo? E aqui, chumbo A tonalidade é a questão Do tecido Não quer dizer muita coisa Mas vamos trabalhar Com essa mais escura aqui Eu acho que ficou Mais elegante Mais chique mesmo Mais top Então, moçada Aqui estão Pega ela na camisa Assim, Nilde Pega ela aqui E mostra assim Isso Aí, moçada A camisa agora Pira as costas Isso aí E a manga Então é isso aí, moçada Os uniformes Águia 2020 Então, moçada É o seguinte Esses aqui São os uniformes Novos 2020, beleza? Essa aqui será A nova Fardamento Da empresa Esse aqui agora Já vou distribuir Pra eles Agora estamos No nosso expediente Já vou Distribuir Cinco pra cada Certo? E aí Já mandei fazer Mais Mais 20 Com essas correções Quando terminar Isso aí Eu vou desenvolver A camisa do canal Certo? A camisa do canal Do BDM Aí terá mais ênfase No canal E aí eu vou mandar Pra vocês Pra aquelas pessoas Que eu prometi Beleza? E após isso, moçada Aí teremos produtos Pra vender no BDM É com esses produtos Toda a renda Obtida por esses produtos Aqui com as camisetas De início Serão revertidas Serão revertidas Para o próprio canal Pra gente Tentar melhorar A estrutura dele Combinado, moçada? Gostaram aí Desse novo BDM? Bastidores da moda? Ha, ha, ha Ó, moçada As camisetas Ficaram lindas Gostei muito do resultado E eu espero Que amanhã O pessoal já venha Com elas novas Aí quando eu vou fazer Os próximos vídeos Já serão Com essas camisetas aí Beleza, moçada? É isso aí Voadeira nesse like Se inscreva no canal Ativa o sininho E compartilha Suas redes sociais Mas vamos Mas vamos terminar Esse vídeo Sabe com quem? Com as gêmeas Vejam só O que é que chama A atenção da gêmea Moçada Olha esse vídeo aí Boa noite, netão Estou aqui na casa Da minha sogra Vim fazer uma visita a ela E as meninas Estão lá na cozinha Vê aí como é que Como é o chamado aqui Para elas virem aqui Para a sala O BDM Fica silêncio Senhoras e senhores Saudações Aqui que vos falo É o netão Falamos direto Da águia Algo mecânico Desnob do Mato Grosso E vamos começar Mais um BDM 4x4 Seu canal Olha o olhar Com o penetrado Da gêmeas Apreciando Analisando Contemplando Cada cena Do BDM Cara Essas meninas São a A marca registrada Do canal É isso aí Alessandro Meninas Aquele abraço Para vocês Beijão do tio neto Então moçada Bora lá então Mais A novidade Bastidores da moda É isso aí Águia Auto mecânica 4x4 Respeito Por você Respeito Por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Tchau Tchau Tchau